Abertura Oi, eu sou a Alessandra Garatoni, estou direto do backstage da Animali, inverno 2012, e vou registrar um pouquinho de tudo que está rolando aqui, especialmente para o território Animali. A maquiagem é bem bonita, a gente sempre faz uma pele perfeita, com brilho, saudável. Dessa vez a gente usou a mesma pele, vocês podem ver na Lili, só que dessa vez a gente veio com um pouquinho mais de make. Como é inverno, a gente trouxe um pouco mais de rock, então o olho é todo desenhado de preto, dentro e fora, parte interna, né, externa, máscara, muita máscara, sílipos de em cima e embaixo, muita máscara, as sobrancelhas são corrigidas só no final, e o cabelo é naturalmente ondulado com um grampo e um spray, a gente não está fazendo escova, nada, só spray, um coque atrás, e depois a gente solta bem no final. Temos um desfiadinho para trazer um pouco desse romantismo dos 60, junto com o rock. E aqui está a Lili para vocês. Um pouquinho de marrom em volta do olho também, para deixar esse olho maior, ter mais extensão, né, para ele ganhar mais extensão, mais sombra, mais força. Só mais uma perguntinha, qual é o produto que não pode faltar no necessaire de uma top? Uma máscara, uma super máscara, mas aí são vários produtos, tem um corretivo, um bom hidratante, labial e facial, máscara, corretivo, acho que esses itens já são bons. Agora, dependendo do horário, se for mais à noite, você vai precisar de um ápice, de contorno de olhos e etc. É isso. Obrigada, Max. Obrigada, Max.